Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIO ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GAMERLIOGAMES e hoje vamos falar de Ghost Recon Breakpoint. Este, né, meu, que chegou chegando. Eita joguinho pra dividir opinião, velho. Mas antes, já metralhe o botão do like pra dar aquela baita força que vocês estão ligados. E se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada nos vídeos, participe de uma live. Quem sabe você gosta, não é não? Gostando, meu, fica pra cá, faça parte dessa família, se inscreva. É um prazer ter você aqui. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Guilherme Foxy. Muito obrigado, Gui! Galera, façam como ele clicando no botão SEJA MEMBRO. Ganhe conteúdos exclusivos e brindes também, beleza? Bom, pessoal, o que que tá acontecendo? Olha, eu tô... Olha, mano, eu vou ser sincero com vocês. Eu não via tanta range em um jogo da Ubisoft desde Assassin's Creed Unity, né? E que lá no seu lançamento teve aí diversos problemas e tal. E a galera que trabalhou no jogo só foi reconhecida agora por esses dias quando o jogo foi, né, cogitado aí, vocês sabem, né, como possível base pra reconstrução da Catedral de Notre Dame. Meu, será que Ghost Recon Breakpoint tem salvação? É isso que todo mundo tem se perguntado, né? Tem me questionado também. Pô, Calil, por que você não fala nada sobre isso e tal? Seu comprado, que... Mano, nada disso, cara, nada disso. Bom, primeiro, precisamos entender o motivo de todo esse alvoroço. Amigos, Ghost Recon Breakpoint chegou aí com a proposta de ser a experiência Ghost definitiva, tá ligado? A ambientação mais incrível, o gameplay mais realista já visto na franquia. E, meu, no meu ponto de vista, isso aí tá legal. Realmente, a ambientação é de cegar os olhos, falei isso pra vocês na live, né? O gameplay realmente, ele é mais realista. E, meu, eu particularmente, eu tô adorando jogar o game, eu não vou mentir pra vocês, beleza? Mas sim, eu encontrei diversos bugs. Nada, tipo, tão cavalar como esses bugs que a galera tem mostrado na mídia, né? Tipo, falha, pau, né? De render, piloto fora do helicóptero, personagem sendo engolido pelo mapa. Não, eu não peguei nada disso. Mas eu vi, sim, algumas coisinhas do tipo, arma ficando invisível, respawn fora do local onde eu morri, arma flutuante e tal. E, galera, a gente sabe, tudo isso é muito broxante pra todo mundo. Porque, tipo, toda a galera esperava aí um game muito polido. E, caras, vamos ser sinceros aqui, não tem pra que esconder, né? O que é fato é fato. Não foi isso que chegou. O game, ele não é barato, né? Tem essa, o game, ele não é barato. E, tipo, eu super entendo o fato da galera estar aí com os nervos à flor da pele, né? Como eu falei, embora eu não tenha pego, né, esses bugs grotescos, né? Eles existem. Eles estão no jogo. E, meu, quando prejudica o gameplay, aí o negócio fica difícil, né? Tem aqueles bugs, haha, pra dar risada, pá. Mas tem bugs que atrapalham o jogo. E aí que a coisa fica séria. Bom, eu só tô reforçando isso aqui pra que caso você more num universo paralelo, numa linha do tempo alternada aí pelo Barry, né? E não esteja sabendo o que tá acontecendo. Em resumo, é isso, caras. O game tá sendo odiado por conta dos bugs, o lance das microtransações, enfim, pá. Mas o que eu quero trazer pra vocês não é isso, tá? Pessoal, a boa notícia é que sim. Claro que a Ubisoft tava de olho em tudo que tem sido, né, feedback no lugar certo, né, caras? Eu falo isso porque, meu, não adianta reclamarem nos comentários do meu vídeo, nos comentários lá do vídeo do Zangado, no vídeo do David Jones, nos grupos de WhatsApp, Facebook. Não adianta, meu, caras. O lugar certo, o lugar onde a reclamação vai chegar a quem tem que chegar é no site dos caras, é no suporte da Ubisoft. Inclusive, nós já fizemos vídeo aqui, né, mostrando aí o passo a passo de como levar até eles o seu problema. E o link tá aqui na descrição, depois, se você precisar, olha lá. Enfim, os caras estavam de olho, acompanharam, né, todo esse feedback que o pessoal deu, toda essa repercussão negativa que o jogo teve, as notas baixas e tal. Enfim, hoje, dia 14 de outubro, a Ubisoft norte-americana lançou oficialmente no site deles uma nota. Como eu falei, essa nota, ela está somente no site dos caras, no site da Ubisoft norte-americana, mas eu acredito que logo a Ubisoft brasileira também vai trazer aí no site nacional, tá? Nessa nota, né, eles explicam aí que amanhã, eles anunciam que amanhã, dia 15 de outubro, teremos uma atualização gigante no game, né, a atualização de número aí 1.0.2. Caras, trocentas coisas foram corrigidas, melhoradas, alteradas, e embora a nota esteja, né, toda em inglês e tal, os maninhos do grupo Ghost Recon Brasil, um salve, pessoal, já fizeram aí a tradução e eu vou deixar pra vocês o link na descrição, beleza? É realmente muita coisa e eu tô esperançoso, pessoal, o tamanho da atualização, ela varia pra cada plataforma, tá? Sendo que no Xbox One ela vai ter 7,5 GB, no PS4 10,5 GB e no PC 5,5 GB, cara. Então podem esperar aí muita coisa alterada, melhorada, sim, eu espero. Elementos visuais dos veículos foram corrigidos, melhorados, né, inclusive a física deles. Foi corrigido bugs de respawn, quedas de FPS, personagens presos, né, objetos no mapa, melhoria do modo foto, que eu adoro, problemas de animação e problemas na câmera, foram corrigidos também bugs de personalização do personagem. Caras, muita coisa. Eu não vou ler tudo porque realmente é coisa pra caramba, mas como eu falei, o link vai estar na descrição, vocês espiem lá, que eu tenho certeza que alguma coisa ali vai interessar pra vocês, meu. Eu espero amanhã fazer uma live de Ghost Recon Breakpoint de noite, se tudo der certo, tá? Quero fazer essa live com vocês pra gente poder conferir aí, de fato, essas melhorias. E também gostaria que vocês comentassem, galera, caso vocês tenham notado mudanças positivas após essa atualização, meu. Deu ruim? Piorou alguma coisa? Não resolveu um bug que você tá enfrentando? Suporte oficial da Ubisoft no link da descrição, beleza? Peguem prints, gravem vídeos, enfim, detalhe o máximo possível e praxe pros caras. Todos os contatos que eu fiz através desse canal de suporte, eu fui super bem atendido, né, e tive retorno, assim, prontamente dos caras todas as vezes. Tanto que, meu, um dos bugs corrigidos, né, em Assassin's Creed Odyssey foi corrigido por vocês, comunidade aqui do canal, que levaram até eles e cobraram através desse suporte oficial, tá? Eu, meu, vocês me conhecem, vocês sabem que o canal, né, meu, sempre tem games da Ubisoft, inclusive, né, a nossa maior audiência aqui é de Assassin's Creed, game carro-chefe da empresa também, e é chato, tipo, eu não gosto, eu vou falar real mesmo, eu não gosto, tá, de fazer conteúdo falando e tal, porque eu realmente, eu gosto da Ubisoft. Graças a ela eu tenho Assassin's Creed, a franquia que eu mais amo, o jogo que eu mais gosto, e eu fico triste, cara, quando alguma coisa não dá certo, tá ligado? Sai com problema, a galera cai matando com razão, entendeu? Eu fico triste. Então eu realmente tô torcendo aí pra que esses bugs, né, esses problemas, todo esse alvoroço que tem acontecido por conta desse lançamento conturbado, né, seja resolvido o mais rápido possível. Até porque eu sei que os fãs da franquia Ghost Recon, cara, realmente são fãs assíduos, cara, são o nego ali que veste a camisa mesmo, e ver toda essa galera descontente realmente é complicado. Eu me imagino, eu me imagino, tipo, ano que vem, lança um novo Assassin's Creed, recheado de problema, e a galera da minha comunidade, que eu tanto amo, pra baixo. Pô, é ruim. Então, da mesma maneira que eu quero, assim, o melhor pra franquia da minha vida, né, eu quero também pra franquia da vida de vocês, Ghosts. Caras, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se não gostaram também, não tem problema, é a minha opinião, tá? É sobre isso, e eu precisava comentar com vocês que amanhã tem atualização pra gente poder estar experimentando, beleza? Galera, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, que eu sou bastante ativo, e não se esqueçam de curtir a página GamerLiuGames no Facebook, pessoal. Não tem ninguém lá, meu. Cadê vocês? Sigam lá, beleza? Vou ficar muito feliz. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho